Hoje, Silvia vai mostrar pra gente as grandes variedades da lavanda. Exatamente, muitas, quase 50 variedades. Eu trouxe umas 4 só, mas a gente... Gente, é tudo isso. Mas as propriedades são similares ou não? São, são todas digestivas, são calmantes, bactericidas. Mas muita coisa pra fazer com a lavanda. Lavanda e alfazema é a mesma coisa? Então, sempre tem essa confusão, depende do lugar, se chama de alfazema ou de lavanda. Mas, na verdade, todas são lavândulas. Então, é o gênero lavândula e aí vai tendo a variedade das espécies. Ah, que legal. Então, é muito interessante porque eu trouxe algumas, mas antes disso, vamos só aromatizar. Vamos fazer uma água, aromatizar. Vamos fazer uma água, porque a gente já vai curtindo e aí a gente muda pra lá. E essa água, além de ser gostosa, ela pode ajudar a gente de que forma? Diurética. Ah, diurética. Digestiva pra enjôos. Que legal. Então, agora tá começando o verão e eu quis mostrar exatamente passo a passo pras pessoas fazerem em casa. Eu trouxe uma super simples, que a gente vai usar, no caso, o limão siciliano, a laranja, a pera e uma hortelã, que é a hortelã variegata. Você conhece essa hortelã, Katia? Você quando trouxe a hortelã, você falou dela. Eu trouxe ela. Você trouxe. Ela é linda demais, ó. Ela é lindíssima. Vocês estão vendo, gente? Olha, ela tem essa borda branca e é isso que a gente vai colocar na água. Mas eu poderia colocar lavanda também? Não. Pode, ela vai ficar uma coisa mais perfumada. Pra quem gosta, né? Pra quem gosta. Tanto é que existe, porém, que você pode fazer um vinagre de lavanda pra temperar uma carne de porco. Você pode fazer uma série de coisas com a lavanda. Eu já vi azeite com lavanda. Com azeite. E a gente também vai fazer o aromatizador de azeite. Ai, de lavanda. Ai, que maravilhoso. É muita coisa. Então, vamos por partes. Então, vamos fazer aqui primeiro. Olha, aqui a gente vai começar com a hortelãzinha variegata. Olha que graça que já vai ficando, né? Posso usar a carne, né? Posso usar outros tipos de hortelã. A que você tiver. É que eu achei essa tão bonita. Eu colhi hoje cedo no vingueiro. O galinho que eu ia deixar aqui, ó. Como eu colhi hoje cedo, olha como ela tá vissosa e bonita. E aí, o que você vai colocar? Por exemplo, laranja, limão, desculpa, o limão siciliano. Pode colocar um casco e tudo. Com casco e tudo, lava bem. De preferência, orgânico. Ah, sim. Uma laranja. Laranja, eu vou pôr um pouquinho mais. Acho que eu vou pôr umas três rodelinhas. Gente, a água fica tão gostosa. Fica tão linda. E olha o que ela fica bonita, né? Vou pôr mais uma rodela. Olha que show. E vamos colocar um pouquinho de gelo. Umas pedrinhas de gelo pra refrescar. E aí, o que é bom nisso? Agora que começa o verão, aqueles dias muito quentes, quer dizer, faz uma água dessa. E tem gente que diz que não consegue tomar água. Então, pronto. Toma aromatizada. Toma aromatizada. A gente vai deixar aqui, enquanto a gente muda ali pras lavandas. Tá bom. A gente faz pras lavandas. Essa daqui, eu acho que é um vasinho tão piquitico, mas num tampo tão lindo. Gente, olha o detalhe das florzinhas da lavanda. É demais, né? É demais o perfume. Essa é uma outra variedade. Você tá vendo essa? É, também esclava, né? Essa é uma raridade. Em breve, a gente vai ter muda. Que linda, né? Essa daqui, a mais comum, que é a dentata, que ela se adaptou super, super, super bem ao Brasil. Ela floresce bastante bem, muito, o ano inteiro. E a gente pode plantar em vaso. É o que a gente vai fazer daqui a pouco, porque ela se adapta bem em vaso, no chão. Única condição pras lavandas, importantíssima. Seis horas de sol por dia. Isso é fundamental, Cátia. Seis horas de sol por dia e eu preciso irrigar ela muito bem também, né? Não, exatamente. É o contrário. Por que tem gente que fala que ela em terra seca não vai? É o contrário. Exatamente em terra seca que vai. Por quê? Ela é uma planta do Mediterrâneo. É uma planta que gosta disso. Então, tipo a suculenta não pode regar tanto? Exatamente. A suculenta não pode, porque ela guarda água. A lavanda, ela é originária, olha, Portugal, Espanha, toda a região do Mediterrâneo, a terra é bastante arenosa, calcariada, ou seja, seca. E até pela própria folha, você repara? A folha dela é uma folha mais... Ah, lembrou o alecrim. Olha a folha dela. Lembrou o alecrim, é verdade. E o alecrim também não gosta de água. Então, você quer matar a sua lavanda em quente de água. E quando você for plantar no chão, muita gente foi muito pertinho. E aí não entra a luz. E aí, muitas vezes, começa a secar de baixo para cima. Então, aqueles campos de lavanda que a gente vê... Tem um bom espaço entre elas. Tem um espaço entre elas. Só que ela abre bastante depois, né? Por isso mesmo. Se você plantar muito perto, não entra a luz. E aí acaba não entrando luz no solo e a planta acaba morrendo. Gente, vê um campo de lavanda... É lindo, né? Tem cunha. Tem cunha. Gente, eu já fui... É aberto, né? É aberto a vegetação. E outra, né? A variedade que você falou, são 50 variedades. Muitas variedades. Olha, isso aqui nós secamos hoje. Ah, que linda! Olha o perfume que está isso daqui. Ai, menina! Que delícia! Então, só com isso daqui, olha... A própria folha ou a flor misturada, você coloca, por exemplo, numa gás e num saquinho, você faz sachê. E ainda para ficar... Olha isso! Olha isso! Quando a gente matéria... Ai, gente, maravilhoso! Por quê? Tem muito óleo essencial na flor. E se você ainda quiser dar aquela, né... Turbinadinha? Turbinadinha, assim, ainda pinga umas gotinhas do óleo de lavanda. Estão vendo? Ó, estou colocando o óleo de lavanda, mistura... Para turbinar. E você coloca numa gás e num saquinho e coloca dentro das gavetas de camiseta, de lingerie e fica extremamente perfumado, sem contar que é bactericida. Mas você tira as folhinhas, as florzinhas secas? Então, você tira, você pode secar num papel de seda, numa bandejinha, ou deixar a própria folha também. Você pode, porque ela também é aromatizada. Você vê? Se você sentir... Ah, você também tira a folha? Pode, ó. Olha que perfume. A própria folha... Não, ela é super aromatizada, mas eu achei que usasse só a flor. A flor tem mais óleo essencial, mas a folha você também pode secar e misturar junto para fazer o sachê. Aqui a gente tem a dentata, que é essa mais comum, que se adapta super bem. Essa é a officinalis, que também tem o nome de angustifolha. Ela não floresce no Brasil. Por quê? Então, porque ela floresce, com algumas exceções, em Campos do Jordão. Então, é a altitude, a quantidade de luz que você tem no dia. Olha que legal. É muito interessante. E ela é extremamente perfumada, essa daqui. Muita gente chama ela de alfazema. Então, por isso as confusões. Alfazema, lavanda, na verdade, tudo é lavanda. Lavandula, tá? Tá. Então, essa daqui fica lindíssima em jardim, mas a floração dela é difícil. Tem uma outra variedade, que é da Provence. Que é muito maravilhosa. E ela floresce no Brasil. E cada uma tem um perfume diferente. Ela não é tão forte, tão canforado como as outras. Não, é mais sutil. E essa é uma delicadeza, que chegou há pouquíssimo tempo. A gente ganhou as primeiras mudas. Ela é da onde? E, olha, provavelmente também mediterrâneo. Essa, temos que ter Portugal. Essa é totalmente diferente. Olha. Totalmente diferente, né? Ela tem uma coisa... Ai, lembra o que é aquela que ela parece. Ela lembra um outro perfume, que também não é cânfora. Mas, enfim, ela é lindíssima. Mas, ela é uma mistura com hortelã, alguma coisa assim, né? Tem um mentol aí no mundo, né? E ela é linda. Ela é linda no jardim. E a gente está conseguindo já o matrizeiro dela. Ou seja, em breve teremos muda da... Ah, que linda. Que é uma outra lavanda. Agora, como que a gente faz esse aromatizador? Então, vamos lá. É aromatizador de ambiente? É, de ambiente. Primeira coisa, você pega um álcool, que pode ser o álcool 46. Que é o que a gente encontra hoje facilmente. Você vai encher com galhos de lavanda. Eu trouxe nesse transparente pra gente olhar, que dá pra ver melhor. Então, eu vou colocar a quantidade que eu consegui. Você vai colocando flores, tá? Isso é um macerado. O que é um macerado? Não é você ficar... Esmagando, né? Esmagando. Não. Macerado é quando você usa algum líquido frio pra extrair o princípio ativo do que você quiser. É, no caso, a gente quer tirar o perfume da flor. Tá. Então, ele fica aqui, sei lá, uns 5, 6 dias. Depois disso, você... Já sai tudo isso, tá? A cor? Olha a cor. Porque a hora que você coloca, ele já começa a sair a cor. Que lindo. Aí, você vai pegar um pulverizador. Eu já coloquei 100ml de água. Tá. Você pode aqui? Pode. Não sei se ele já tá com perfume. Ele já tá com um pouco de perfume? Tá. Tá, mas dá pra ficar mais. Podia deixar mais. Ele pode ficar mais. Mas eu acho que quem fizer em casa, eu deixo aí uma semana. E deixa no escuro? Pode deixar no escuro. Melhor, né? É, elas são fotos sensíveis. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou colocar por volta de uns 100ml aqui dentro também. Tá. Tá, ó. Tá vendo? Eu tô colocando junto com a água. Por que a água? A água ajuda a fixar. Tá? E também fica muito forte se eu colocar só o álcool. Não precisa colocar um fixante, um fixador, alguma coisa assim. O que nós vamos colocar pra ficar mais perfumado? O óleo. Então, pra cada 100ml, eu vou colocar 10 gotinhas, tá? 10 gotinhas. Então, a gente vai colocar 10 gotinhas. E... Isso daqui é extremamente calmante, né? Super. Claro, como tem álcool, eu sugiro assim, você colocar... Dou uma mexida, vamos ver o perfume se ele... Tá bom? Ai, que delícia, gente. Porque depois o álcool vai evaporar quando a gente choque. Ele vai evaporar. Fica um aroma. E assim, quando você coloca água, então você também já tá diluindo. E assim, o que que é interessante? Você colocar no ambiente. Então, vocês viram como foi fácil, né, Fajin? Gente, gente, simplérrimo, né? Porque a flor, álcool, você deixa descansando, coa e coloca aqui. 100ml. E com óleo essencial. Se você tiver... O que que é o óleo essencial? É a alma da planta. É verdade. Então, é diferente de essência, tá? A essência é sintética. O óleo é tirado da planta. Por isso que o óleo essencial tem todas as propriedades, nesse caso, calmante. É, bactericida, como eu falei. Você pode colocar em todos os lugares. E tem gente que acredita, eu acredito, que também ele transmuta energia. Olha, eu acho que temos que pensar nisso também. Porque planta não tem isso. É. Exatamente. Gente, uma casa com planta, com flor... Muda, né? Muda. É uma casa mais leve. Por isso, eu acho que colocar flores numa casa, sempre cuidar. A hora que você tá cuidando, você tá prestando atenção na tua casa, né? Mas você repara, quando a gente tá num momento bom de vida, as plantas vão bem. É verdade. Quando você tá meio tristonha, meio chateada, parece que as plantinhas vão tudo sentindo. Tanto é que a gente sugere que é, olha, você vai ter uma discussão em casa, vai ter uma reunião familiar, pra dar uma borrifada com essa água de lavanda. É, pra dar uma leveada, uma leveada, né? Pra dar uma leveza, é um perfume gostoso, não enjoa, porque é verdadeiro, não é uma coisa sintética. É. Porque não dá dor de cabeça, é super pérdida. Por exemplo, eu adoro essência de baunilha. Eu acho muito doce. Você gosta? Então, eu gosto. É. Mas, não é sempre que eu gosto. Tem determinadas horas da minha vida que eu gosto. Você já tá entendendo? É muito interessante. Agora, já lavanda, eu adoro sempre. Às vezes a gente vai tomar um banho, pega o essência de óleo essencial, mistura com um pouquinho de sabonete líquido, passo na esponja e toma banho. Gente, que delícia, que é muito bom. Ou até no escaldapé. É que agora vai começar o verão. É, um verão, né? Mas, no inverno, você colocar num balde, depois, né, que você coloca o espécie e pinga umas gotinhas de óleo essencial e vai descansar. É verdade. Porque também ele acalma a mente. Então, olha, a lavanda, é tudo de bom, né? E a gente quase não fica pensando o tempo todo, né? É. Quase nada. Vamos tomar nossa aguinha? Vamos. Vamos ver como ficou. Você acha que dá tempo pra plantar ou não? Eu, tutu, dá tempo, dá tempo sim. Porque eu acho que o plantio também é super interessante, né? Vamos plantar sim. Vamos lá. Se eu pegar a nossa aguinha pra gente provar. Ai, gente, depois vai completando, né? E aí você vai completando. Obrigada, querida. Hum, que delícia. E aí você pode pôr uma rodelinha de carambola aqui, sabe, pra ficar... Ai, gente. Saúde. Eu sou suspeita que em casa a gente faz isso sempre. E cada hora... Uma delícia. Uma delícia com uma erva diferente. Com ervas, com frutas vermelhas. Então, você pode, por exemplo, brincar com os tipos de manjericão, você também consegue pôr. E bem de xixi, você serve de pôr de um almoço, né? Então, vamos lá. Então, plantar, fazer, mas é diferente de outras ervas que a gente plante? Assim, o ideal é você colocar um pouco de areia no teu substrato. Ah, tá. Porque a areia, ela vai deixar a terra mais drenada. Coisa que, por exemplo... Como vocês que não podem acumular água, né? Isso. A gente põe um pouco de areia. Então, olha, é um plantio normal, simples. Optar por um vaso que tenha pelo menos uns 20 centímetros de altura. Tá. Que tenha furo, a gente coloca um caco. Só pra tampar? Só pra tampar. Eu vou colocar um pouco de pedrinho, de ar de cima. Pouco, tá? Só pra cobrir. Você tem a opção da manta ou da areia. A manta, se encontra... É, casinha. Por aí é fácil de encontrar. Baratinho. É. Você coloca em cima das pedras pra evitar que a terra saia. E depois você completa com terra. Então... É uma terra orgânica. Já misturadinha com areia, né? Já. Eu vou colocar mais areia agora. Tem que fazer essa troca da terra de quanto e quanto tem? Depende. A gente vai percebendo pelo tipo de vaso. Às vezes, a planta tá ficando feia, ela tá te avisando, olha... Não tá legal, né? Não tá legal, muda de vaso. Então, olha, o que eu vou fazer aqui? Eu coloquei a terra pra fazer uma base, né? Feito isso, eu vou pôr um pouco de areia pra já misturar nessa terra. Tá vendo, ó? E eu vou colocar um pouco mais de terra agora. Ah, eu gosto de pegar com a mão também. Eu também. Eu até trouxe luva. O negócio de usar luva, pazinha... Mas como eu ia fazer a água, a terra... A gente vai ter a terra. A gente vai ter a misturar. Sabe o que eu gosto ainda? Quando molha, sentir o cheiro da terra. Quando chove, fala. Ai, gente, ó, o cheiro de terra é uma delícia. Você gosta, Tuto? Ai, eu adoro o cheiro de terra. Olha, eu coloquei uma base. O que eu vou fazer agora? A gente vai pôr uma mudinha de lavanda. Como ela cresce demais, eu não ponho duas, né? Não, eu vou pôr uma. Não basta, você põe uma só, né? Eu ponho uma, porque ela vai desenvolver. Tá vendo, ó? Você falou seis horas de sol por dia? É, falo seis, porque geralmente a pessoa fala que tem seis, mas tem quatro, cinco, entendeu? Então eu prefiro já falar seis, porque realmente precisa. Quanto mais sol, melhor. E a gente vai percebendo, se tá faltando só, a plantinha vai dando uma amareladinha. A bichinha vai ficando feia, né? E a lavanda realmente sente, tá? Tá. Então, ó, eu vou completar com terra. Você viu a rapidez que foi pra plantar. É uma beleza. É tranquilo. E eu coloquei areia pra facilitar, tá? A drenagem. A drenagem, a gente vai colocando, completando aqui, ó, tranquilo. E é importante eu deixar alguma coisa protegendo pra cima dessa terra, né? O que é isso aqui? Isso é casca de arroz. Você viu que diferente? Você acha casca de arroz assim? É, eu não sei. A gente tem lá, mas você pode pôr qualquer outra cobertura. Você pode pôr feno, você pode pôr... Eu gostaria que as pessoas não colocassem pedrisco, porque vai compactando muito o solo. Pode ficar até bonitinho aquelas pedrinhas brancas. Mesmo no bonsai? No bonsai, eu não conheço muito bem como funciona, mas no caso das ervas... Acho que eu já ia tacar pedrinha no meu bonsai. Então, sabe o que acontece? Elas são pesadas, Katia. Daí vai compactando muito o solo. Se você pensar, olha... Comprime, né? Isso aqui é levezinho. Olha a leveza que é a casca de arroz. Essa é uma casca de arroz... E outra, né? Ela já vai ajudando a adubar essa terra também, né? Ajuda a adubar e ela evita evaporação da água. Então, como a lavanda já não gosta muito de água, você regando, vai, duas vezes por semana, três vezes por semana, tá mais que suficiente. Já é bom, né? Olha que amor, rápido. Foi linda. Fizemos o nosso plantio e as lavandas, como eu falei, essa espécie floresce praticamente o ano inteiro e lembrar sempre do espaçamento entre elas. Não pode deixar muito coladinho, porque não tem espaço para crescer, né? Muito lindo. E, gente, faça essa água aromatizada. Simples, mas tão gostoso, tão refrescante. E uma boa sugestão para quem não gosta de tomar água. Eu gosto de tomar água de todo jeito, mas tem gente que não curte, né? Exatamente. Aromatizada. E sem falar que você já vai se tratando também, né? Isso mesmo. Dorei, tem os cursos que você pode fazer lá com a Silva no Sabor de Fazenda. Daí o site sabordefazenda.com.br, o telefone 26314915. Que custos tem para esses dias? Olha, amanhã tem aquaponia. É sensacional. Aquaponia? É cultivo de peixes e horta ao mesmo tempo. Você cultiva os peixes embaixo, os dejetos do peixe. Vira um alimento para a horta. Então você fica na mesma coisa. No sábado que vem tem o meu com a Sabrina, que a gente vai fazer ervas aromáticas, ensinar a aromatizar azeite, vinagos, manteiga de ervas. Legal. Tem muita aula boa pela frente e está aberto o viveiro para visitação. Vai lá, gente. Vai lá que vale a pena. Passeio maravilhoso. sabordefazenda.com.br. E aí você pega lá direitinho o endereço ou 26314915. Ah, eu amo quando você vem. Obrigada, viu? Obrigada, até mais. Pai.